E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode cadastrar uma chave Pix aqui no Banco do Bradesco. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para começarmos a gente acessa o aplicativo do Bradesco e acessando o aplicativo do Bradesco, pessoal, logo na tela inicial ele já vai dar para vocês a opçãozinha de Pix, tá? E você localizando a opção Pix, você vai clicar em Pix e clicando aqui sobre Pix vocês vão aguardar até ele levar vocês para essa guia aqui e aqui vocês vão vir e vão clicar sobre Minha Chave Pix e clicando sobre Minha Chave Pix, aguarde e aqui ele já vai exibir para vocês todas as chaves que você tem cadastrada na sua conta do Bradesco. Se você não tiver nenhuma, ele vai dar a opção para você cadastrar chave e aqui você vai escolher qual tipo de chave você deseja cadastrar na sua conta do Bradesco, ok? Lembrando que caso você escolha celular ou e-mail, você vai precisar receber um código, tá? E você vai informar o código para confirmar que aquele e-mail ou número de telefone ele realmente é seu. Agora se você escolher CPF e chave aleatória, já você não vai precisar, ok pessoal? Então vamos clicar aqui em chave aleatória, eu vou criar uma chave aleatória e aqui vocês podem ver, colocar o apelido, tá? O nome que vocês desejar, eu vou deixar esse aqui mesmo e toco sobre Continuar e aqui é necessário que você escolha o tipo de conta se é uma conta que você quer criar o Pix, se é para a conta corrente ou conta poupança. Como eu quero criar para a conta corrente, toco em conta corrente, aguardo ele carregar para mim, agora eu confirmo aqui clicando ali e concordo com os termos de uso e toco em confirmar. Tocando aqui em confirmar, podem ver que minha chave aleatória, ela já foi criada com sucesso. Então você já pode receber agora através dessa chave aqui, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau!